Eu quero desejar a vocês, Manuel e Carolina, que esse momento seja incrivelmente eterno e que vocês se lembrem dessa noite como um momento de um marco que vai deixar marcas para sempre na vida de vocês. Para mim sempre foi muito fácil falar do nosso amor, da nossa história, do quanto eu te amo. Mas hoje não é tão fácil assim. Nosso amor começou muito jovem, praticamente entre duas crianças. Mas ele cresceu, ele amadureceu e ele se transformou num amor de uma vida toda, para uma vida toda. Nossa história é longa, nossa história é um tanto diferente. Eu ainda me recordo com detalhes os nossos primeiros contatos, lá na sexta série. Para aqueles que pouco conhecem a Carolina, é uma guria inteligente, focada, que busca e alcança sempre seus objetivos. Uma mulher que respeita, ama e preza a família. Essa é a minha esposa. Querida, pode ter certeza que eu sempre cuidarei de ti. Estarei ao teu lado para compartilhar todos os momentos de alegria e para enfrentar todos os momentos de dificuldade. Eu realmente te amo muito, meu esposo, Manuel. Querida, por favor. Ontem a gente leu uma mensagem que tu deixou pra mim na sexta série E que ela dizia o seguinte Quero que você continue sendo o amor da minha vida Tomara que você continue me amando pro resto da vida Então hoje, 18 anos depois Sim, eu vou continuar sendo o amor da tua vida E sim, eu vou continuar te amando pro resto da vida Te amo muito Let the years were here Be kind, be kind Let our hearts like doors Open wide, open wide Settle our bones like wood Over time, over time Give us bread, give us salt, give us wine Let the years were here Be kind, be kind Let our hearts like doors Open wide, open wide Set our bones like wood Over time, over time Give us bread, give us salt, give us wine Há tempo de nascer Então há tempo de viver Mas acima de tudo Há tempo de amar E esse é o tempo de vocês Não só nessa noite Mas todos os dias E noites da vida E noites da vida E noites da vida de vocês